Convido a todos aqueles que se sentirem à vontade, se quiser fechar os olhos, feche os olhos. Se você se sentir à vontade, é o que mais importa. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que abençoe esse nosso encontro. Vamos pedir também à espiritualidade que nos abençoe, que as nossas palavras possam reconfortar corações, possamos juntos aprender que a vida é um eterno aprendizado e que possamos estar com a ajuda do Pai Celestial trazer um momento agradável e que possamos colher bons frutos e esclarecer nossas vidas, conhecendo um pouco da verdade para que sejamos pessoas mais libertas, principalmente libertas de conceitos, de travas que muitas das vezes nós mesmos é que dificultamos a nossa vida em si. Então que assim seja, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19h no YouTube. Vem com a gente! O link está aqui na descrição do vídeo. Obrigado.